Este ano a UERGS está completando 10 anos e espera ser revitalizada. A situação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul foi debatida na Comissão de Educação da Assembleia e a TVPT Sul conversou com a deputada Marisa Fórmulo, que esteve lá. Nós debatemos e constatamos que já houve algumas soluções dadas por esse governo, mas que como o acúmulo de problemas dos últimos 8 anos é muito grande, não se resolve em 5 meses o que não se fez em 8 anos. O problema número 1 é a falta de professores, de um plano de carreira, de um calendário de vestibular continuado, claro, com previsão bem antecipada e a infraestrutura de várias unidades é muito carente, desde biblioteca, internet, equipamentos e a comissão concluiu pelo seguinte encaminhamento. A reitoria estará entregando um diagnóstico com as questões que são prioritárias para terem uma solução urgente. Depois, quais são as soluções a curto prazo e a médio para que a universidade possa avançar efetivamente. E formamos um comitê interinstitucional para acompanhar esses encaminhamentos. Nós estaremos então acompanhando este comitê para que se faça efetivamente a execução. E nesta casa votaremos os dois projetos, o que constitui uma PEC para dizer que a UERGS faz parte do sistema de educação do Estado e a outra que propõe que 0,05 do orçamento seja destinado à UERGS, porque não teremos autonomia de gestão se não houver autonomia financeira. A UERGS faz parte do sistema de educação de educação de educação de educação de educação de educação. Obrigado. 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 Obrigado.